A Tela quer saber qual a diferença entre a volta de Jesus e o arrebatamento? Alguns vão desaparecer e as roupas vão ser deixadas no canto a si mesmo. Alguns carros poderão ficar desgovernados e baterão, porque o motorista vai ser arrebatado. Então a igreja vai ser arrebatada para o céu e aqueles que não estavam preparados vão ficar na terra para viver sob o governo do anticristo. E eu prefiro, às vezes, a oração de um pentecostal fervoroso à de um adventista. Percebeu, né? É porque tem crianças querendo participar e não gostam de inibis, senão nunca mais elas querem. Quando Jesus estava no céu no início dos tempos, então ele já sabia que ele viria para nascer em Belém, na Estrebaria? Saber. O pai falou com ele. Na verdade, Jesus, quando estava no céu, como é que é o seu nome? João. João Pedro? João Pedro. Jesus, quando estava no céu, Jesus sabia tudo. Só que lá na divindade dele, ele conversando com Deus, o Pai, ele sabia que ele ia ter que passar por tudo o que ele passou. Só que Jesus ter que vir cá nascer em Belém, sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que, de certa forma, esquecer as coisas do céu. Sabe por quê? Porque se ele viesse como Deus, ele não ia sentir dor, ia. Se ele viesse como Deus, ele não poderia morrer na cruz do Calvário. Então, sabe o que ele fez? Ele pegou os poderes dele, é como se fosse o meu relógio aqui, ó. Ele pegou os poderes dele de Deus, tirou, deixou lá no céu e veio sem relógio. Eu não perdi o meu relógio, você viu? Eu apenas tirei meu relógio e guardei lá. Mas quando eu descer para você, eu não tenho como olhar a hora no relógio, porque o relógio ficou lá em cima. Por isso que Jesus, quando veio para a terra, ele já não sabia mais todas as coisas. Ele não podia mais fazer tudo, porque ele deixou os poderes dele lá no céu, para vir e poder conversar com a gente e morrer em nosso lugar. Por isso que aqui na terra, Jesus tinha que orar para o Pai. Por isso que aqui na terra, ele sentiu fome, ele sentiu sede. E quando ele foi um bebezinho, ele também fez xixi na fralda. É, Jesus chorou. Boa pergunta, Jesus desobedeceu? Nós temos que, um desdobramento à pergunta. Jesus não teve nenhum erro moral, ele era o Filho de Deus. Mas para vir legitimamente como ser humano, pequenas imperfeições humanas, ele tinha que ter. Se Jesus fosse estudar para a prova de química, ele também teria dificuldade. Jesus também poderia martelar um prego? Ele ia estudar. Ele ia estudar. Mas não significa que ele não pudesse errar um cálculo. Você entendeu? Jesus podia ter mais dificuldade com a matéria do que outra. Jesus podia, sem querer, na hora de errar, bater o prego e bater no dedão. Jesus podia deixar um objeto cair da mão. Então, como criança, em que sentido que eu acho que ele podia desobedecer? Como criança, você sabe quando criança está inquieta, que ela quer descer? Jesus pode ter sido uma criança assim também. Agora, ele não teve desobediência moral. Isso não. Entendeu? Respondido? A nossa irmã Tamires, assembleana, ela está querendo saber. Ela que está querendo saber, né? Ela que está querendo saber. Nunca mais ela pisa na igreja mentira depois dessa. Não, ela sabe o que eu ia falar. Ela sabe o que ela queria saber, eu sei. É, o que eu ia falar. Ela quer saber qual a diferença entre a volta de Jesus e o arrebatamento. Ah, tá. Para eu responder isso, eu quero perguntar uma coisa assim agora. Eu posso responder mesmo tendo uma posição diferente e vocês não vão ficar ofendidos. Tranquilo, né? É porque, gente, é uma coisa muito séria isso. A gente tem que tomar um cuidado. Aliás, eu vou dar uma dica. Eu vou feitar a pergunta dela e vou dar uma dica de evangelismo. Eu estou querendo escrever um livro sobre boas maneiras, regras de boas maneiras na hora de pregar a palavra de Deus. A Glorinha Calil, que é uma das poucas socialites que... Pode baixar a mão que eu vou ver as mãos de vontade, eu vou deixar vocês falarem. Viu, senão vai cansar. Tem ele aqui, ela aqui também. Eu já combinei com o pastor, eu vou deixar as perguntas e vou fazer minha parte aqui também. Pastor, é porque... Sério mesmo, eu não estou desobedecendo o diretor, não. Mas, não, mas ele vai concordar comigo que ele já trabalha em escola, ó. Está no internato, a essa altura da tarde, com jovens, crianças, levantando a mão e querendo participar. Isso é motivo para a gente dar glória a Deus ou não é? É ou não é? Então, eu não posso inibir isso, né? Então, vocês vão perguntar, tá bom? O que eu quero falar da Glorinha Calil? Ela tem regras de etiqueta muito interessantes sobre celular em público, como se dirige uma mulher. Uma série de coisas. Nós devemos também ter regras de bons modos no pregar o evangelho. Que, às vezes, nós somos muito estabanados. A gente prega o evangelho, às vezes, menosprezando o que pensa diferente de nós. Querendo passar que só nós que vamos ser salvos, que só nós que estamos certos, não. Então, eu quero responder para vocês o seguinte. Em primeiro lugar, ainda que haja discordâncias, vocês são minhas irmãs em Cristo Jesus. Primeiro ponto, eu não estou sendo demagogo, tá certo? Tanto é que, graças a Deus, eu tenho as portas abertas em muitas igrejas e assembleias de Deus, que eu falo. E muitos assembleanos me apreciam no Evidências e eles sabem do que eu penso e se sentem respeitados. Então, é com o mesmo respeito que eu vou colocar aqui. Segunda questão que eu quero colocar. Deus não precisa de advogado, Deus precisa de testemunha. Tem gente que quer defender Deus, não é por aí. Terceiro ponto. Todo mundo que tem uma religião tem que ter a convicção que a igreja deles está correta. Senão, por que ele está lá? Se você é presbiteriano e não assembleiano, você tem que saber porque você é presbiteriano. Ah, eu sou presbiteriano, mas eu podia ser assembleiano, não dá na mesma? Não, não dá na mesma. O assembleiano tem um encontro com o Espírito Santo, que é o segundo batismo, que é superior ao batismo nas águas e é com dom de línguas. O presbiteriano acredita na predestinação, que as pessoas nascem já, como diz Calvino. Então, quer dizer, por que você é presbiteriano? É porque o da assembleia está errado. Por que você é da assembleia? Porque o presbiteriano está errado. Então, achar que a religião do outro está errada e a minha está certa, não é um pecado. Senão, você deveria ser da religião do outro e não da sua. Não tem duas verdades, só existe uma verdade. Agora, atenção. A sua convicção pela sua igreja tem que ser baseada no estudo sério da palavra de Deus. Isso vale para os adventistas. Não é só porque o pastor falou, porque seu pai te criou daquele jeito. Um estudo sério da Bíblia por conta própria. Segundo, a sua convicção não deve fazer do céu um clube da sua igreja. Porque eu tenho convicção do que eu acredito, mas os sinceros de Deus estão aqui dentro e também lá fora. A igreja de Deus é maior do que a igreja adventista, porque ela é feita dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão lá fora. O número dos que estão lá fora é maior do que os daqui de dentro. Se o céu for só de adventista, eu não quero ir para lá. Se o céu for de todos aqueles que pertencem a Deus, eu vou para lá. Amém? Porque não é placa que salva, é Cristo Jesus. Ficou claro isso? Então, com esse preâmbulo, eu vou apresentar a minha explicação. A doutrina do arrebatamento secreto, essa é uma doutrina nova. Ela não foi ensinada pela reforma protestante. A doutrina do arrebatamento secreto não foi ensinada pelos pais da igreja. Ela não foi ensinada na Idade Média. É uma doutrina nova, que surgiu especialmente nos Estados Unidos e se tornou mais forte a partir da guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética. Porque a União Soviética era o eixo do mal. Então, muitos pregadores americanos, que começavam a pregar contra o mal, que eram os Estados Unidos, começaram a colocar a União Soviética na profecia. E o anticristo agora deixou de ser interpretado como era por Lutero, por Calvino, por Wycliffe, por pioneiros da reforma, e começou a interpretar agora o anticristo como sendo a União Soviética. E o anticristo como sendo um ateu, que na União Soviética vai se juntar com a China, e no lugar que é Megiddo, vão fazer um exército para vir contra os que estarão a favor de Israel. E a igreja? A igreja vai ser tirada da terra através de um arrebatamento. E algumas passagens que se usam para isso, uma das principais passagens que se usam é essa aqui, olha. Abra uma bíblia comigo em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Ah sim, e mais uma vez, para explicar para quem não saiba. O Arrebatamento Secreto tem autores como... Mateus, capítulo 24, daqui a pouco eu vou ler o texto para vocês. 24, verso... verso 40 e em diante. Tá bom? Antes de ler, deixa eu explicar para vocês. Então tem nomes como Raul Lindsay, a Bíblia de Schofield e outros mais que começaram a pregar essa doutrina de que as pessoas vão ser arrebatadas. Jesus voltará de maneira secreta. E haverá um rapture, um arrebatamento. Alguns vão desaparecer. E as roupas vão ser deixadas no canto a si mesmo. Alguns carros poderão ficar desgovernados. E baterão, porque o motorista vai ser arrebatado. Num avião, de repente, algumas pessoas vão desaparecer. Mais recentemente, eu ouvi até o filme e livro Deixados para Trás. Você sabe, de Tim LaRail. É assim que é o arrebatamento secreto. Então a igreja vai ser arrebatada para o céu. E aqueles que não estavam preparados vão ficar na terra para viver sob o governo do anticristo. Um dos textos que eles pegam para isso é Mateus, capítulo 24, versículos 40 e em diante. Então dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Só que texto fora de contexto vira pretexto. Vamos ler esse texto dentro do contexto para a gente poder analisar. Entenderam o texto? Arrebatados, então significa que um será tomado e deixado o outro. Quem vai ser tomado, quem vai ser? Arrebatado, salvo. E quem vai ser deixado é quem vai se perder. Daí o título do livro Deixados para Trás. Só que vamos ler um pouquinho antes. Olha o que diz aqui no verso 37. Estão acompanhando comigo? Você de casa está acompanhando? Pois, assim como foi nos dias de Noé, Assim também será a vinda do filho do homem. Continua com a sua Bíblia aberta. Vamos analisar devagarzinho. Assim como foi nos dias de Noé, Será na vinda do filho do homem. Então, está fazendo uma comparação, uma analogia. Certo? Concordam comigo? Uma comparação, uma analogia. Como era nos dias de Noé? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam. Senão, quando veio o dilúvio, Ius levou a todos. Quem foi levado aqui no dilúvio? Quem se salvou ou quem se perdeu? O que vocês acham? Vou fazer a pergunta. Quem foi levado aqui? Quem se salvou ou quem se perdeu? Quem se perdeu. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. E não perceberam, então, quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do filho do homem. Olha a comparação. A vinda do filho do homem será como os dias de Noé. Porque nos dias de Noé, todos casavam-se e davam-se em casamento, Comiam e bebiam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do filho do homem. Dois estarão no campo. Um será levado, tomado e o outro será deixado. Pela comparação, quem será levado? Quem se perde? Quem será deixado e quem será poupado. Duas estarão no moinho. Uma será tomada, deixada a outra. A gente não pode esquecer o contexto. Ele está comparando com os dias do dilúvio. Assim como foi no dilúvio. E no dilúvio, ele explica bem claro. Até que veio o dilúvio e levou aqueles que se perderam. Assim também será a vinda do filho do homem. Dois estarão no campo. Um também será tomado ou levado, que é sinônimo. E o outro será poupado. Duas estarão no moinho. Uma será tomada e a outra poupada. Pelo contexto bíblico é o contrário. Quem fica é que foi preservado. Perceberam o contexto? E mais à frente, antes de tudo isso aqui, fala no verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem. É anterior a isso aqui. Todos os povos da terra se lamentarão E verão o filho do homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Se a volta de Jesus será um arrebatamento secreto, Por que que Mateus, antes de falar disso aqui, Fala que todos verão e se lamentarão? Ah, mas eles verão porque... As roupas... Uma vez alguém me explicou assim. Eles verão porque as roupas... As pessoas vão desaparecer. Então eles vão ver que Cristo veio. Não, mas não é isso que a Bíblia fala. Todos os povos da terra se lamentarão E verão o filho do homem vindo sobre as nuvens. Parusia. Parusia. Vinda gloriosa. A chegada de uma cidade. Exatamente. Não é perceber que ele veio. As pessoas ficavam em parada E vendo o governador chegar A parusia tuteu A parusia tukiriu A parusia do Senhor Então é uma vinda gloriosa E não necessariamente algo secreto. Assim que eu interpreto então. Tá certo? Mas como eu disse Não é essencial unidade Não é essencial diversidade Mas em tudo caridade. Repito Eu tenho uma visão teológica diferente Mas não um amor diferente Pelos meus irmãos pentecostais Que são pessoas que eu acredito na sinceridade deles E eu prefiro às vezes a oração De um pentecostal fervoroso A de um adventista Percebeu, né? Que às vezes tem um irmão pentecostal Que acredita em algo que eu não acredito Mas ele é tão sincero na oração dele Que eu prefiro a oração dele Às vezes de algum irmão Que acredita no sábado como eu Mas é do curso livre.